Queria dizer a Claudinha Alente que gosta muito dela e queria curtir a música Estravasa, Claudinha, quando eu nasci, toda criança quando eu nasce bate no bumbo pra chorar, aí minha mãe ensinou, Estravasa, toca aí, Estravasa, libera e joga tudo pro ar, eu quero ver ser feliz, mas nada